Música Como a gente viu que as escolas fecharam e no contexto mundial também, as notícias não eram das melhores, a gente já imaginava que o comércio ia fechar. E quando começou a andar para Santa Maria a ideia do fechamento, na verdade a nossa loja foi a favor de fechar logo no início para a gente entender o que deveria ajudar a diminuir o contágio, para diminuir a curva, né? Então a gente foi a favor, a gente já sabia, porque mesmo tendo prejuízos assim econômicos, financeiros, isso é uma coisa que depois a gente corre atrás, quem é do comércio já está acostumado a ter que correr atrás. Altos e baixos, né? A questão era dar um tempo para a cidade se preparar para poder atender aos possíveis casos, né? E eu acho que a gente colaborou bem, o comércio em si colaborou bem na questão do fechamento. Ser a favor do fechamento então para ti, de repente foi a primeira maneira de ajudar nesse momento difícil aí, né? Com certeza, com certeza. Tanto para preservar as pessoas que trabalham com nós, que usam o transporte público, que atendem o público, né? Como para ajudar a cidade em si, né? Precisava que a gente sacrificasse esse ganho, o comércio. Ok, vamos fazer. No início a gente abriu a loja do centro e a que fica junto, a loja do Monet, né? Para atender o pessoal do bairro e do centro da cidade. Fica acessível para todo mundo, né? A gente, assim, ó, há uma grande preocupação era em manter todos os empregos que a loja gera. Claro que a nossa equipe, ela é para atender a demanda que eu tenho normalmente. Então, num horário restrito, onde as pessoas também têm que manter um certo distanciamento, né? A gente teve que se adequar, a gente está tentando usar tudo o que pode para manter todos os empregos. Os esforços é que ninguém vê que o emprego estão aqui. Exatamente, porque as pessoas, tendo o trabalho, elas vão ter renda, elas vão ter uma estabilidade em tanta instabilidade que a gente está vendo. Então, eu acho, assim, que o papel da empresa, ele é um papel social também. Mais do que a perda econômica, eu tinha muita preocupação em passar uma tranquilidade para as pessoas que trabalham com a gente. São muitas famílias envolvidas por trás de cada um deles, né? São muitas famílias. E assim, eles tendo o salário deles garantido, a renda deles garantida, eles vão continuar comprando na cidade, vão continuar gerando economicamente, fazendo o dinheiro circular. E assim, eles vão continuar com a gente.